A gente trouxe, né, e aquela troçada ali arredor dele, puxando por ele que era coisa de gelo-terra, né, de riquinha, gelo-terra. Sim, estremando, estremando, né, e o Antônio subindo, olhava para o lado dele, rija os kishós de vocês, canaia, em dezembro, que a gente descobriu. É um kishós de vocês, canaia. O Antônio subindo, engraçado, que ele ia comprar a roupa, naquele tempo, a mulher dele era maldista, quando ele chegava na loja. O Antônio subindo é aquele? O pai do Tarciso. O irmão do, do, da igreja, o marido da Ivanilde? Sim, o irmão do Chipote. É, pai? Não, o Antônio subindo? É filho do Islão Cândido. Nome do Nenê Cândido, não é? É filho do Nenê Cândido. Ah, e, 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 e também, é, irmão do Tarciso, é, pai do Tarciso. E, e daí, do Zé Carro. Bom, o peixe, é. Zé Carro está no odio. Não, 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 não. Eu tenho companhia. Foi sim. Foi assim. E ele, o filho ia comprar uma roupa aí, pegar na aba da camisa aqui, disseram, Agora tu vai te rasgar que tu tá vendo eu compro a outra Quer dizer, só tinta o couro É, agora tu vai te rasgar que tu tá vendo eu compro Aí quando eu compro a outra Vocês vão precisar lá hoje? Não achei graça a vez, sabe? E o Hilário E amanheceu o dia o Raimundo Agostinho O Pedro Agostinho era irmão do Raimundo Agostinho, era amorrista Imagina a tumbiva E aí tu vai nas cachaça E tinha um caju e bem na frente do O gabudega treinada e tava lá E aí, coelho, se acabou O senhor Zé Baturino vinha Pedro, tu morre, Pedro É, você não morre Só vivo Morreu e o pai respondeu É, ou você não morre Não, mas ele respondeu ele Pedro, tu morre, Pedro Teu pai respondeu, Pedro É, você não morre Não pode? O pai é saco de festa Aprevido, nunca falta resposta Aprevido 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 Na festa é boa Ele era burro Ele era burro, não entendia Ele fazia que não entendia as coisas, né? É É diferente dizer pra pessoa Pula, tu morre Não, esse é o que eu pedrago 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 É Eu não sei se perder meio dia Hum Ainda bem bobo Tu faz uma roxaca e come, não é brincadeira não Né? Tia, bote Um didal direito aqui, tio Come muito É, você tá mexendo um didal? É Didal tem que as velhas É, puxar na mão, né? Na mão Pra não entrar debaixo da mão Aí não agulhar debaixo da mão Mas nós ainda somos do tempo de didal, é? Didal, didal É um didal, né? Mas tu abandonou uma hora em cima do peito rio Por quê? Um sabonete e um xampu E nós trouxemos pra cá pra não ser É, pergunte pra aí É da casa É É É o xampu turista pra que a BCC tenta fazer É, tia, bote lá no banheiro que a gente usa pra O xampu, o sabonete não O sabonete não O sabonete é da senhora E o xampu, eu quero só o xampu, eu não quero o condicionador não Aqui não tem lugar pra tá funcionador Aqui não tem lugar pra tá funcionador Aqui não tem lugar pra tá funcionador E ele é mais perto que eu conheço, né? Mais novo que o pai Um ano Nove meses 10 de junho 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 igual a Carol aí Ele vai fazer oitenta e sete 24 de junho Ah, sim Ele é mais velho É Mesmo de Tio João Batista Não, o Tio Batista foi do dia 26 O Tio Batista foi do dia 26 O Tio Batista é 26 de junho, é de É É Sim O Tio Batista é 26 de junho Na época era muito próximo Aí botaram Não fez nada antes Botaram de Tio Batista Tio, o vovô Às vezes o padre não deixaram não O padre dizia assim Você bota o nome que você quiser Agora o primeiro nome é o nome do santo E pronto Eu botei o meu Antônio primeiro É Era o padre Teu nome é Antônio, hein? A igreja exigia Era Era O nome do Ian Era Antônio Mas se eu falar da mulher que foi Batizar a menina E aí O padre tem uma coisa Olha o nome da criança Olha o nome da criança É Maria Correia Se eu botar Maria Correia Você bota do lado, né? Não Não Mas se eu não Não tem o nome da criança Mas Santa Maria tem uma bebida mesmo, né? E rana? Foi na festa? Foi na festa? Não Hoje é do ouvido Se a gente não souber chamar Chama o nome do inseto, né? Aí é, tio Do rana Aí é Esse aí Esse aí ele tava laçado É Marcelo É rana É rana É rana É rana É rana É rana E espanhol Aí se ele me dar aí essa bacia roxa É que tá pelo lado da marro? Não Isso aqui eu pensei que eu ia tomar papis Tá doente Aí eu trouxe Mas eu sei que tem um clube de colher aí Ei, minha, tô recombinada não, né? Pois é A minha tá Tá Tinha papiosa O meu menino só compra depois de uma hora que acorda, o Matheus. A festa ontem ela perdeu mais ou menos um quino e meio. Foi? Eu nunca me acostumei a comer de manhãzinha, mas já tomo café quando é as horas que eu merendo. Ah é? Eu tô com um cafezinho... Primeiro o cafezinho preto. Cafezinho preto e preto, é. Essa menina a mãe cheia do meio desanimada. É. Oi tio. O namorado que ela ficou lá ontem porque era fraco. Parece que era feio e ela tá arrependida, né? Era feio e ela tá arrependida. Porque diz hoje todo gato é parque. É. Aí quando ela foi ver o cabão hoje era mais... É, mais feio e brilho de coisa. Foi lembrado, né? Eu espero, mas primeiro eu, tá? Eu sou a rainha. Era filho do bebinho. É, era assim ó. Não tia, sabe o que que é primeiro? Eu porque eu acordei primeiro. O cabão é reino nelecante também. Veio! De madrugada esse raio tem muitos anos, tem? O Nenêcante é mais velho que eu também. Ele tá louco aí. É. Fidomir, depois nós vamos lá. O cabão tá do reino. O Nenêcante... 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 o Rapaz closes na ladeira do Zezeiro. Aquila no recompensado dele. Aquele assim morrido de noite, né? Oh. Aí acompanhou o Gaudí. O Nenêcante, é apelido de sabão... E o Gaudí de mambira, né? É, 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 eu vou... Cadá qualquer uma engaiada. Cadá apelido, né? Aí... 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 Aí o... Aí o Nenêcante vai escutar o... O серão, rapaz. O Raldi vai escutar o Nenêcante... rapaz mas tá que é um sabão né ai o neném não tem nada não nós tomamos muito e eu vi que o café tudinho sem açúcar e ele precisa andar? mas ele não está totalmente amargo não rapaz vai mas tá isso que é um sabão né deixa eu pensar de quem é esse queijo se você tem meu ou o queijo é o queijo está aqui então peço um vela mas eu peço um vela que domingo esse queijo aqui é para comer? é é o café ele ainda está inteiro é porque é mais um arroz por aqui por aqui e tal tem que ter vindo para comer é 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 a gente foi lá que a encomenda uma colherzinha pequena isso aqui é a arvilinha do Pará a madrinha mais cara que diz só a taba é só a taba e o oliverinho desse dia ele tinha três ele tinha três tabas assim que dava três vezes me lembro demais aí a gente encomendou uma né é é é o 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 até parece que ela tem coragem de tristar as meninas só se estrola quando sobe quando sobe que desce toda a porreita aproveita de tudo né é o melhor psicólogo que eu conheci eu me lembro da iracema a mc costurando um pouquinho né engatinhando aí a mc empurrava o pé na máquina quem foi que disse que o pedal ia olhou e ela tava de barco segurando a corda segurando a corda sim e a mc deu uma palmadinha nunca mais ela fez isso a Maria Elíria queria muito bem a ela e a casa bem pertinho isso é cinquenta metros a casa ela chamava a menina pra lá e ela ia tabuleta aí um dia eu cheguei do serviço e ela cadê a iracema? a gente tá lá pela Maria e eu tirei um galhozinho de araçá só aquela folha macia né a gente pode enxugar até a boca aí eu fui e ela começou a chorar e ela na frente e a Maria mas a Maria Elíria nem vou não eles constavam assim um cipó nas pernas dela depois a Maria chamava ela e ela disse eu não vou não que papai me assou então olha como é sério né ele não tem inteligência de brinde fazer brincadeira né papioca Dona Maria bom dia queijo, tapioca Marcelo foi dormir que hora? eu não olho pra relógio por isso não tem dor de cabeça não tem dor de cabeça eu não sei que hora é eu fui dormir logo depois que tu faz quantas horas depois não sei não domingo vou espalhar só agora eu já espalhei aqui tá correndo na área bem direitinho salmi tu já acordou? bom, como mandei? oh glória olha o bicho como é feio macio olha a ziquezinha dele aí olha aí só o narco na frente um bolo dentro também olha aí ó eu queria eu queria ter nascido agora olha aí mamãe pensa num cabo estamposo o difícil é botar ele e matar a filha dele mas pô olha o tamanho do jarro tijolinho de furo